À beira do córrego poluído, a mulher busca areia para a construção. Centenas de pessoas se juntam à esfera de alimentos e água. A cozinha da Associação de Moradores está a todo vapor, porque quem tem fome tem pressa. Em meio à pandemia de coronavírus, esse é um dos retratos de um fim de semana nas periferias do Brasil. As cenas são da Brasilândia, zona norte de São Paulo. É o distrito da capital mais afetado pela doença, com mais de 5 mil casos e 209 óbitos. O coronavírus potencializou os problemas já existentes, afirma este morador. A Brasilândia tem um grande número de negros, um grande número de nordestinos morando nas favelas, morando nas comunidades mais carentes do bairro. Com isso, eles são os que mais sofrem nesse momento. O vírus não escolhe cor, raça, mas em algumas populações os danos são maiores. Ao comentar as manifestações contra o racismo pelo mundo, o prefeito de São Paulo apontou a vulnerabilidade dessa população. A população preta tem 37,5% maior de chance de óbito do que a população branca na cidade de São Paulo. Isso acontece por duas razões básicas. Eles vivem na periferia, onde a letalidade do vírus é maior, e pela prevalência na comunidade negra de comorbidades importantes, como a hipertensão e a diabetes. Em comunidades carentes como a Brasilândia, as ações de ajuda partem quase sempre da própria população, que se une formando uma rede de solidariedade. Dos palácios, as autoridades públicas contabilizam dados e anunciam medidas, que muitas vezes demoram para chegar na ponta. Hoje, por exemplo, o governo paulista informou que famílias carentes com conta de água ou gás atrasada não podem sofrer cortes. E que ainda negocia com a Agência Nacional de Energia Elétrica a suspensão do corte do fornecimento de energia elétrica até 31 de julho. Os casos de coronavírus no Estado somam 123.400, óbitos 8.276. O saldo da vida é 23 mil curados. No primeiro balanço do Plano São Paulo, o governo apresentou números tímidos para dizer que houve melhora. Mas, na prática, os dados preocupam. Dos palácios, autoridades contabilizam números. Dos barracos e palafitas, moradores enumeram estratégias para sobreviver. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez.